A gente fala agora sobre empreendedorismo de ponta. Em agosto, o Rio Claro inaugurou o primeiro Centro de Inovação Tecnológica do município. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e a Unesp em Rio Claro. E é justamente no campus da universidade que o centro está instalado. Para dar mais detalhes sobre esse projeto, eu converso com o professor Giovanni Gosi, que é coordenador do Centro de Inovação. Professor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a TV Unesp e aproveito a oportunidade para cumprimentar todos e todas que nos assistem. Muito obrigado. Professor, como que é a estrutura e quais vão ser as funções deste Centro de Inovação? Perfeito. Para responder essa pergunta, eu vou contar um pouquinho de como o centro foi concebido. Esse Centro de Inovação foi sendo modelado e planejado durante um ano, durante o ano de 2021 inteiro, por uma parceria da Unesp com a Prefeitura do município, que fez uma atração de todas as entidades que atuam no campo da inovação e do empreendedorismo. E por meio desse diálogo, dessa ampla consulta pública, foi estabelecido um centro que funciona como uma rede multi-institucional, daqueles equipamentos que já existem no município, que já tem uma ampla capacidade de atendimento à população, mas que pode ter isso muito potencializado por meio da interação entre eles. Então, nesse sentido, o Centro de Inovação é constituído por uma associação de diferentes entidades, havendo uma estrutura central. Essa estrutura central é uma estrutura que foi sendo paralelamente construída, tanto pela Prefeitura como pela Unesp, onde a gente estabeleceu na Unesp a sede do Centro de Inovação, onde fica uma equipe matricial com servidores tanto da Prefeitura como da Unesp, que prestam esse serviço de articulação a toda essa rede, e também outros equipamentos que foram sendo construídos, como, por exemplo, a Sala de Inovação, que é a porta de entrada para o Centro de Inovação, que fica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, assim como um ponto de contato com o setor empresarial, que é o Hub de Inovação, que fica na Prefeitura, também na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e do Coworking, o Núcleo de Inovação, que é a frente acadêmica ligada às instituições de ciência, tecnologia e ensino do município, que fica sediado na Unesp e que está sendo toda adaptada, toda reformada com recursos do edital Unesp presente, com muito apoio da reitoria, para que essa estrutura seja readequada ao novo contexto da inovação no município. Ou seja, espaços integrados para atender, então, micro, pequenos, empreendedores ali da cidade de Rio Claro. E como vai ser o trânsito deles por esse espaço? O que eles vão encontrar para ter os seus interesses atendidos nesses espaços? Perfeito. Isso é uma excelente pergunta, porque essa equipe que constitui o Centro de Inovação, ela tem o papel de interagir com outras equipes. Então, essa equipe vai estar atuando juntamente ao Poder Público Municipal, não necessariamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas com o Poder Público como um todo, com instituições representativas da indústria do comércio, com instituições de apoio à inovação e empreendedorismo, por exemplo, o SEBRAE, diversos outros co-workings, comunidades de startups e diretamente com o setor empresarial e também com o setor acadêmico, né? Instituições de ensino técnico, tecnológico, ensino superior. Então, essa equipe, na verdade, ela vai trabalhar com esse grupo de instituições para fazer o atendimento a diversas demandas. Então, essa estrutura multi-institucional traz muita amplitude para as ações. Então, esse Centro de Inovação, nessa perspectiva, ele tem capacidade tanto de apoiar aqueles empreendimentos que surgem ali de uma ideia de dentro da universidade, até mesmo empresas consolidadas, cada um com suas demandas, por meio dessa ação integrada de diferentes agentes que têm diferentes papéis. Então, a gente está trabalhando com uma ideia de integração. Então, o nosso propósito é conseguir atender as demandas da sociedade de maneira ampla, sejam elas partindo de um empreendimento ali que está nascendo, só com uma ideia até um empreendimento já bem consolidado. Professor, como é para a Unesp estar à frente, a Unesp em Rio, claro, estar à frente tanto dessa concepção, implantação e colocar este centro para funcionar? Olha, a primeira coisa que eu gostaria de comentar sobre isso é que foi um desafio muito prazeroso, um desafio que gerou muitas oportunidades. Do ponto de vista da Unesp, especificamente, isso traz uma certa potência para a inovação e empreendedorismo para o campus. Então, ele traz uma amplitude maior para aquilo que já se fazia dentro do campus. Mas, sobretudo, o grande ganho que a Unesp tem participando de tudo isso é uma interlocução ampla com a sociedade. Então, não é uma interação exclusivamente com o poder público. Ela transcende esse limite, porque ela se articula com diferentes outros grupos sociais, como, por exemplo, as instituições representativas da indústria e do comércio, as próprias empresas, outras instituições de ensino superior técnico e tecnológico do município, as instituições de apoio aos empreendimentos. Então, isso trouxe para a universidade uma inserção social em nível local e regional, porque a gente já tem relação até com organizações de outros municípios, já nesse momento. Então, trouxe uma inserção regional com uma amplitude que nosso campus não tinha, até o momento, de maneira mais geral. Havia essa inserção por meio de ações pontuais, mas uma inserção mais sistêmica dessa natureza nós não tínhamos no campus até então. Isso traz reflexos, tanto para os alunos de graduação, pós-graduação, para os professores. É um intercâmbio de conhecimento e de ações. Sem dúvida nenhuma. Isso gera oportunidades de interação. Esse que é o ponto-chave, porque a interação gera oportunidades para ambas as partes. Então, vai gerar tantas oportunidades para que a comunidade acadêmica se aproxime da sociedade, de demandas de mercado, de demandas sociais, de demandas ambientais do município, mas também gera oportunidade de que esses atores que estão ali no município também tenham acesso àqueles bens culturais, àquele conhecimento que é produzido na universidade. Então, o grande ganho, tanto para a comunidade interna como para a comunidade externa, é essa aproximação. Esse é o grande ganho que eu vi, tanto no processo de construção do Centro de Inovação, como vai ser a partir de agora com a sua operação. Qual é o grande valor que tem tudo nisso? Um canal ágil e fácil para a interação da universidade com a sociedade de maneira ampla. E, professor, para a gente encerrar, o centro vai contar com a fundação para o desenvolvimento da Unesp, a Fundo Unesp, no processo de gestão. Como isso vai funcionar? Esse é um processo-chave, muito importante dentro de uma estrutura como essa. Então, vai funcionar a Unesp, ela é a gestora do Centro de Inovação, mas ela não é responsável por grande parte da operação dele. Ela é responsável pelas atividades de natureza mais financeira, administrativa, e isso é muito importante, porque ela permite à equipe técnica que compõe o Centro de Inovação se debruçar sobre os processos técnicos de sua competência. Então, esse é um papel-chave, um papel-chave, tanto para que a equipe possa se concentrar naquilo que é o seu papel e de sua competência, mas também para trazer agilidade para as parcerias. Porque a gente está pensando numa rede multi-institucional. Então, a gente tem algumas parcerias iniciais e várias indicações formais de interesse de colaboração, mas essas parcerias vão crescer muito, e do ponto de vista de formalização. Então, ter um ator dessa natureza e que transforma isso num processo ágil e mais fácil é fundamental para o sucesso do Centro como ele foi concebido. Professor, eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente e desejo prosperidade para o Centro. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, gente.